Fala galera, anjo armado na área aí Com mais um vídeo Vamos lá então dar um rolé E eu vou falar um pouco sobre o canal aí Primeiro eu quero pedir desculpas aí, tá? Que eu tô há dois meses e pouco aí Sem postar vídeo no canal Mas por um motivo simples, tá? Tinha dado um problema na minha máquina Tinha dado um problema na minha máquina Na qual tava dando um erro de tela azul Eu formatei tudo E depois da formatação continuava dando erro Eu achava que eram as minhas memórias Porque na época eu tinha comprado as memórias novas Aí no fim não foi Daí eu achava que era a placa-mãe Porque eu comprei um kit de memória e placa-mãe tudo junto E eu formatava, levava nos técnicos Os caras formatavam e o erro persistia, continuava Eu fiquei dois meses e pouco sem meu computador Eu fui pegar agora Finalzinho de novembro e início de dezembro O meu computador E aí o que que acontece Final de ano Troquei de carro Natal, ano novo Eu não consegui postar nada no canal Mas Mas então eu vou voltar aí Agora começar 2017 Fazendo uns vídeos novos, né? Então eu peço desculpas Por que que eu fiquei sem Todo esse tempo sem postar vídeo, né? Inclusive eu quero fazer um Review, né? Mostrar esse carro novo Que eu acabei adquirindo aí Tá? É um Honda Civic EX 2003 2004 Quero fazer um review dele Mostrar o que que o carro tem Os opcionais do carro e tal Quero fazer um review Fazer alguns vídeos on-boards Dentro dele também Falando sobre o canal Falando da evolução do canal também Aonde qualquer voltinha que eu ir dar Vou botar a câmera e vou gravar Que nem eu tô fazendo agora e tal É o primeiro vídeo que eu tô fazendo on-board Eu queria ter mostrado o carro primeiro Mas no fim já acabei fazendo o vídeo O cara tá atravessou na frente ali Mas todo mundo Mas vambora Vambora Vamos continuar aqui o vídeo Eu queria ter feito primeiro um vídeo Mostrando o carro Pra depois começar a fazer os on-boards Mas aí Já vamos pro primeiro vídeo on-board Então Dentro do carro Depois eu mostro o carro com mais detalhes Tá? Eu também Quero falar aí Que os upgrades Que eu fiz na minha máquina E pra começar 2017 Bombando Foi Eu ia trocar a placa de vídeo Mas no fim nem precisou Então eu não vou gastar o dinheiro Com a placa de vídeo no momento Tá? As configurações da minha máquina É o seguinte Eu tô com processador AMD A10 7870K Ele tem 3.9 de clock Mas eu faço um over nele E eu consigo Deixar ele setado em 4.5 GHz E ele fica numa temperatura de mais ou menos Aí 56, 57 graus Celsius Tá? Inclusive ele não esquenta Eu achei que ele ia esquentar mais Eu tô usando 32 GB de memória Fury HyperX Modelo Blue de 1666 MHz A placa de vídeo ainda é a mesma Que eu já tô usando há algum tempo Que é uma GTX 760 Modelo referência Com 4 GB e 256 Bits Tá? E a placa-mãe é uma S-Hawk Extreme Informais Ela comporta até um SLE Um 3-way, né? No caso De SLE De SLE não De crossfire, né? De... Das placas de vídeo da AMD A minha ideia era pegar uma RX 480 E fazer um crossfire delas Porque o processador é dedicado Ao crossfire Ele é um processador Ele é dedicado ao crossfire Vou parar no posto aqui Pra abastecer Tô com pouca gasolina Então vamos abastecer aqui, né? Boa tarde Boa tarde Que tal litro da aditivada 3,99 Bota... Bota 30 para mim de aditivada Vamos botar aqui 30 pilita de aditivada Que a gasolina tá cara Menos mal que o carro é econômico, né? Ô meu bruxo Bota 35 para mim 35 Isso Vamos acabar abastecendo Vai dar 9 litros A outra vez eu tinha botado 30 E a gente ia andar dos mesmos 9 no outro posto A gasolina tá mais barata Vou abastecer aqui Porque não vai dar tempo de eu chegar no outro posto Porque o outro posto é bem longe É, deu 8,49 litros Vai dar pra mim andar bastante Vai dar pra mim andar bastante Tô fazendo a média de 15, 16 quilômetros por litro Vezes esses 8 E aí vai dar pra andar bastante O ponteiro tá subindo bem na manha agora Já devolveu o troco aqui Valeu meu velho Obrigado Vambora Então galera Como eu tava falando Sobre o que eu tava falando mesmo? Acho que era da placa de vídeo, né? Deixa eu cuidar aqui Vê se não vem carro do outro lado Acho que era da placa de vídeo Acho que eu tava falando, né? Ah não, da placa mãe Seguinte O processador ele suporta o crossfire Ahn, e a placa mãe é dedicada a 3-way de crossfire, né? Ahn, e eu tava afim de comprar uma RX 480 e depois comprar outra RX 480 Porque a RX 480 ela vem com 256 bits e vem com 8 GB de memória de vídeo Ahn, e tá na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.400, pelo menos aqui na minha cidade onde eu moro Por isso que eu tava afim, por isso que eu tava afim, por isso que eu tava afim, porque o custo-benefício dela é boa, né? E a RX 480 ela equivale a uma 1.050, 1.060 da Nvidia Pelo que eu tava olhando, em alguns jogos ela fica parelha e até bate uma 1.060 E o crossfire das RX, ela supera a 1.080 da Nvidia Tá, tudo bem, tem aquela questão de jogos e tal, se é dedicado ou não Mas pelo menos os jogos, a maioria que eu jogo, por exemplo, o Battlefield 1, tem o suporte ao crossfire Então o rendimento no jogo, o consumo no jogo, vai ser alto, entendeu? Pelo fato deles terem o suporte ao crossfire E eu não comprei a RX 480, por quê? Porque quando eu instalei o Battlefield 1 agora Eu fui fazer o teste na GTX 760 Pra ver se ia rodar tranquilo, antes de fazer a compra E mano, galera, eu tô rodando o Battlefield 1 Em Full HD Tá? No Ultra Tem mapas, eu tô rodando na casa de 30 frames, tá? Tem mapas que eu tô rodando na casa de 30 frames Mas tem mapas Tem um do deserto Tem um que é dentro da floresta, que é um mapa pesado pra caramba Tem mapas que estão extrapolando 60 fps E tem mapas que, a grande maioria dos mapas fica assim entre 40 e 50 frames Tá? A gente sabe que pra ser extremamente suave A gente tem que bater os 80 frames Só que 60 frames Só que 60 frames já é suave Só que os 40 frames, pra mim, é jogável Então pra que eu vou gastar dinheiro numa placa de vídeo Se a grande maioria dos jogos eu tô rodando os 45, 50, 60 frames Não tem porquê Né? Se eu estivesse rodando todos os mapas A grande maioria na casa dos 30 Que é o que não tá acontecendo Sim, eu ia trocar de placa de vídeo Mas como isso não tá acontecendo A grande maioria eu tô rodando na casa dos 45, 50 E tem mapas que tá passando dos 60 frames Eu não vou trocar de placa de vídeo E o GTA V, que é outro jogo que eu jogo bastante Tá rodando na casa dos 55 frames 50, 55 Quando tem uma ação muito grande Ele cai pra 48, 47 frames Que nem o Battlefield 1 Quando eu tô rodando o jogo Quando é os mapas, entre aspas Que eu estou jogando na casa dos 30 frames 35 frames Quando dá uma ação muito grande Com fogos, com explosão Cai um, dois frames Não tem uma queda bruta E quando tá rodando os 50, 55 frames Às vezes os 60 A mesma coisa Cai dois, três frames Quando tem assim, ó Tanque, explosão, destruição Fumaça, poeira Não tá caindo frame Tá segurando de porta Segurando tranquilo Então eu não vou trocar de placa de vídeo Pelo menos não agora Pelo que eu vi da parte da AMD Parece que vai sair a RX 490 Não é 100%, não é certeza Isso que eu tô afirmando Porque eu ouvi papos por cima Pelo menos na tabelinha de atualização das RX Lá tem a RX 490 Mas não tem nada dito de data de lançamento Se também vai ser lançada Então eu vou esperar Sair essa RX 490 Vou fazer a comparação dela com a 1080 da NVIDIA E eu vou fazer o custo-benefício Se vale a pena Se o meu setup vai suportar Qual é o ganho de frame que eu vou ter Vou procurar testes Até vou tentar conseguir Uma emprestada Ou com algum fornecedor Que eu possa usar a 490 Pra ver se vai valer uma pena Fazer a compra Porque se eu não comprar A 480 Pra fazer o Crossfire Ou a nova geração 490 480, 490 Aí eu vou optar pela Olha o Zebu Veio lá do outro lado Você atravessou na minha frente O olho do cu Ah, eu falo mesmo Se eu não comprar nenhuma dessas aí Aí sim eu vou partir pra uma NVIDIA Só que a NVIDIA Que eu vou comprar A NVIDIA que eu for querer comprar Sim, vai ser a 1080 Eu não vou comprar uma 1060 Não vou comprar 1050 Não vou comprar 1070 Eu vou comprar 1080 Por quê? O que que acontece? Cada um, cada um Mas meu ponto de vista Eu tenho uma placa de vídeo Que é de 4GB 256 bits Pra que que eu vou comprar Uma, por exemplo Uma 1060 De 2 ou 3GB Se eu tenho uma placa Que eu tenho muito mais gigas Que eu vou ter Uma taxa de atualização De gráfico Muito mais rápida Do que a de 3 Não compensa Entendeu? Se for pra trocar uma placa Que eu tenho Uma igual Só de uma tecnologia De uma arquitetura mais nova Eu mantenho a mesma Porque eu vou gastar dinheiro E eu vou continuar Com a mesma quantidade de giga Não vai valer a pena A mesma quantidade de bits Não vai valer a pena Então eu vou optar Por uma placa De 6GB Ou mais De 256 bits Ou mais Se não Pra mim não vale a pena Eu vejo isso Meu ponto de vista Eu vejo isso Porque se você for fazer Comparações De placas Entre placas E placas mais fracas E placas mais fortes Com a tolerância De quantidade de giga e bits Tu tem uma Tu tem uma diferença Muito brutal Por exemplo Tu vai pegar Uma de 4GB E vai fazer Ela versus Uma de 2 E a de 2 Vai tomar pau Entendeu? Então não compensa Eu vou continuar Com a minha 760 Porque eu tô Tirando 50 Eu tô tirando 60 frames De jogos atual Pra que eu vou pegar Uma placa mais cara Pra ter o mesmo resultado Não vale a pena Então Fica a dica Quando vocês forem Fazer uma escolha Vê isso Olha todos os pontos Pra ver se vale a pena Fazer a troca De placa de vídeo Ah, se tu tem uma placa De 1 ou 2GB Sim compensa Pegar uma de 2 Uma de 4 Mas pegar uma de 4 Tu tem uma de 4 Vai trocar Pra uma de 3 Aí não vale a pena E mudando um pouquinho De assunto Eu tô terminando De fazer o estúdio Também pro canal Tô fazendo uma sala temática Com forro acústico Com iluminação especial Com Vou comprar umas câmeras A mais também Pra fazer umas gravações De vídeo Muito melhor E eu vou tentar Fazer live streams Também Porque no caso Eu já até poderia Pela máquina suporta tudo Só que a minha taxa De atualização Da internet de envio Que é a taxa de upload É muito baixa Então por isso Que eu não tô fazendo Ainda streams Mas eu vou começar a fazer Pretendo ajeitar Essa minha internet Pra começar a fazer Os streams A sala tá quase pronta Só falta mesmo Fazer a instalação Do forro acústico E colocar E colocar Uma cerâmica no chão Porque a cerâmica Eu comprei Todo o material Mas eu ainda não Não puse Não paguei Ninguém ainda Pra botar Então eu acho Que mais uns Trinta Quarenta dias Vai demorar Ser pronta Talvez dois meses Porque eu já Comprei tudo Só tô procurando Mesmo alguém Bom pra botar Que não fica Um piso todo torto O que mais Que eu tenho De novidade Tô jogando Bastante Battlefield 1 Eu quero trazer Vídeos Inclusive já tô No ranking 17 Não consegui trazer Nenhum vídeo Por causa Desse problema Que eu tinha Que eu jogava Eu jogava Fiz atualização Na placa de vídeo E instalei Um plugin Pro Windows Diminuiu brutal O meu erro Tá dando muito pouco Tá dando uma vez A cada 15 20 dias Antes o erro Dava toda hora Então Eu diminui bastante Isso aí Acredito eu Que agora Eu vou poder editar Sem ter problemas Deixa eu trocar De pista aqui Porque eu vou ter Que entrar agora Numa rua aqui Então Então Eu acho que é isso aí Galera O que eu tinha Pra falar Eu já falei No caso Eu vou começar A movimentar O canal de novo Estava parado Por causa disso Por causa Desses problemas Que eu tava Na máquina E tudo mais Tô trazendo Umas novidades Como por exemplo Agora eu vou estar Fazendo bastante Vídeo on board Dentro do carro Vou estar fazendo Esses vídeos Assim O conteúdo Que eu vou estar Fazendo nesses vídeos Vai ser aleatório Tipo Espera aí Se vai dar pra passar Aqui ou não vai? O ônibus vai arrancar Ou não vai? Porra E o tiozinho Aqui do outro carro Também não anda Pra eu passar Vambora Vambora Vamos tocar Vambora Aqui a preferencial É minha Mas eu gosto De parar Galera Porque Sempre eu trago Essa carro a milhão Então nunca é bom Arriscar Bom Eu já tô chegando Aqui no meu destino Meu destino É a casa Da minha namorada Eu já tenho Assunto que eu já falei Que vai ser aleatório Vou falar de jogos De atualização De novidade Enfim Vou falar várias coisas E qualquer voltinha Que eu der Se possível Eu vou botar pra gravar Tem a câmera Que eu boto no para-brisa Aqui também Mas é que ela precisa De um cartão De memória alto Pra poder gravar Em HD E o cartão Eu tiro daqui Pra botar na câmera Pra poder gravar Então não tem como Eu fazer a união Dos dois vídeos Ao mesmo tempo Mas eu já vou ajeitar Vou comprar um cartãozinho De memória Talvez de 32 A 64 GB Pra ambas câmeras Tá Mas é isso aí O sorteio Ah Lembrei O sorteio Das memórias Fury HyperX Para os 100 Primeiros inscritos Ainda tá rolando Tá galera A gente tá com 64 inscritos Não deixa a gente Convidar aí os amigos Pra chegar logo ao 100 E eu tô fazendo O sorteio das memórias Então tá Vou ficando por aí Aquele grande abraço Do anjo armado Até a próxima Fui